Eca! Que nojo! Ela fez xixi em mim, mamãe! Eca! Julinha, sua sapequinha! Você fez xixi no Joãozinho! Essa Julinha é mesmo uma danadinha! Vem cá, meu amor, que a mamãe vai te limpar! Filhinha, agora você já tá bem limpinha e cheirosinha! Mamãe vai te colocar no berço! Olha, Joãozinho! A Julinha gostou do balanço! Ela até pregou no sono! Agora que a Julinha tá dormindo, vamos lá na cozinha saborear os cupcakes que fiz pra vocês! Vamos! Adoro seus cupcakes! Devem estar uma delícia! Julinha, você já acordou? Não, Julinha! Não saia do berço! A tia Barbie não está aqui! Onde é que, Julinha? Eu te peguei! Vou te colocar de volta no berço! Ai! Viu, minha? Você me mordeu! Eu! 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 O que você acha de eu te dar uma irmãzinha feito a Julinha? Irmãzinha? Com uma Julinha? Essa não! Galerinha, se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha e se inscrevam em nosso canal se você ainda não é inscrito. E deixe nos comentários se você quer ver mais histórias aqui no canal sobre o Joãozinho. Um beijo carinhoso, galerinha, e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!